E aí galera, seja bem-vindo de volta e vamos curtir mais uma aula de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com formatação condicional. E não existe um comando, não existe uma função específica para a formatação condicional. O que nós vamos fazer é utilizar os comandos condicionais, como o if, switch, para poder testar valores e formatar a página ou o conteúdo de acordo com o resultado obtido no teste. Na prática da aula de hoje nós vamos criar uma tabela, por exemplo, com notas, verificar as notas desses alunos e formatar o resultado de acordo com a nota. A nossa regra vai ser bastante simples. Notas que forem maiores ou igual a 70 vão ser formatadas de azul. Notas que forem menor do que 70 vão ser formatadas de vermelho. Inicialmente a gente vai aplicar a formatação condicional no resultado, que vai ser o resultado digitado. E depois, um plus aí para a aula, nós vamos aprender a gerar o resultado automaticamente de acordo com as notas digitadas. Então nós vamos aprender a ler os dados da tabela e gerar a nota final. E utilizar a formatação condicional para formatar a nota de vermelho ou azul. Então a aula de hoje é massa, tem muita coisa que dá para a gente praticar, para a gente entender aí como funciona em JavaScript. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, mas já deixa aqui o seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder as novidades de novos vídeos. Vamos praticar? É logo depois da vinheta. Roda aí! Então, moçada, vamos lá. Vamos falar sobre formatação condicional. A gente criar rotinas de formatação condicional aqui dentro de JavaScript. Conteúdo bacana aí. É o conteúdo da aula de hoje. Então já tem um código aqui, um HTML com uma tabela, certo? Esse código resulta nessa página aqui, onde eu tenho alguns alunos, a L1, 2, 3 e 4, algumas notas aqui, a soma dessas notas. A soma não está dinâmica, a soma está manual. Depois nós podemos colocar a soma dinâmica ali, sem problema nenhum. Mas o que eu quero fazer é formatar a nota de acordo com o valor. A cor da nota de acordo com o valor. Se a nota for maior ou igual a 70, eu quero que ela fique azul. E se eu for menor ou igual a 70, ou menor ou igual não, né? Menor que 70, ela fique vermelha. E quero fazer isso de forma dinâmica, utilizando o recurso de formatação condicional. Então eu vou fazer aqui o nosso script, logo embaixo aqui do table mesmo, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, para não ter que adicionar evento de load e por aí vai. Só notem aqui na nossa tabela, que na última coluna de cada linha, eu adicionei um ID, que é a coluna relacionada a resultado, tá vendo? Então ID nota 1, nota 2, nota não, né? N1, N2, N3 e N4, tá bom? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter o valor desses IDs, dessas TDs, comparar, verificar se está dentro da média de aprovagem, aprovado ou reprovado, e formatar, chamar o CSS para formatar de vermelho ou azul. Essa é a minha regra básica que eu tenho que fazer. Bom, mas vamos preparar o nosso terreno aqui. Existem duas maneiras da gente fazer isso daqui. Uma maneira mais inteligente e uma maneira menos inteligente. A menos inteligente seria eu criar um objeto para cada nota. Por que é menos inteligente? Porque se eu tivesse 100 notas, isso ia dar um trabalho gigantesco. Eu vou ter que criar 100 objetos. A maneira mais inteligente seria eu criar um array. Ah, em cada posição do array que eu adiciono uma nota. Muito mais simples, né? Então vamos criar o nosso array aqui. Eu vou chamar o nosso array de N, ok? E vou adicionar aqui, em cada posição do array, eu vou adicionar cada ID aqui. Então eu vou chamar aqui um document, document get element by ID com o ID do elemento que eu quero trabalhar. No caso aqui, o primeiro que é N1, certo? Vou copiar, colar aqui, né? Não justifica eu ter que digitar de novo. Então aqui é a ID 0, 1, 2, 3. Recebe aqui nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Muito bem. Então agora para a gente poder ler esses valores, essas notas, nós podemos usar o innerHTML. A gente sabe que com o innerHTML eu posso desde escrever, adicionar um conteúdo dentro do elemento, dentro da tag, como ler o conteúdo da tag. O que muda é a forma de utilização. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro elemento, a primeira nota, e vamos dar um innerHTML e eu quero escrever lá o valor 0, certo? Vamos ver aqui, vamos rodar o nosso código, F5. Então veja aqui que ele escreveu 0 aqui, para a primeira nota, para a nota que eu pedi. Mas, se eu quiser ler esta nota, basta eu usar só o innerHTML. Só o innerHTML ele obtém o valor. E aqui nós vamos usar em um alert para a gente realizar esse teste. Vamos ver que no alert ele vai imprimir a nota. Opa, aqui ó, F5, undefined. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, sim. Aconteceu que eu não coloquei o nome do vetor, né? N, ok, F5, vai lá, nota 83. Então ele leu a nota aqui do elemento. Tá vendo como que é fácil? Então eu preciso criar um for, né? Um loop aqui, para eu poder ler todos os elementos do nosso array. Ah, outra vantagem de utilização do array. Tá vendo? Se eu não tivesse o array, eu teria que fazer nota por nota, né? Muito pior, muito mais difícil. Então for. Vou criar aqui uma variável i. Vou iniciar em zero, obviamente, né? Porque é o array do vetor. Enquanto i for menor que 4. E mais, mais. Beleza, só que não é o alert que eu quero, né? E aqui eu vou comparar o valor da nota aqui de cada elemento. Então se n na posição i tiver innerHTML, né? InnerHTML. Peguei a nota. Se essa nota for menor ou igual a 70, O que eu vou fazer? Esse n na posição i, eu vou chamar o StyleColor, que vai formatar a cor da fonte. Então se for menor que 70, nota vermelha. Vamos copiar. Caso contrário, se for nota azul, ou seja, azul não, né? Nota maior ou igual a 70, vai ser nota azul. Então 00F. Já funciona. Vamos ver. F5. Olha só. Todas as notas formatadas. Então o que foi maior ou igual a 70, ele formatou de azul. O que foi menor, ele formatou de vermelho. Vamos mudar a nota aqui. Esse último aluno aqui, o L4, vai ser aprovado. Então só vou mudar as notas dele. Como isso aqui não está dinâmico por enquanto, eu posso simplesmente trabalhar alterando aqui o final. Mas não vai ficar muito interessante, né? Vamos colocar a nota dele 70. Então ali eu coloquei 20. 50 mais 20, 70. E agora ele está aprovado. Quando eu atualizar, a nota dele tem que ficar azul. Olha só. F5 está lá. Nota azul. Muito bacana, né? Vamos ver como que nós podemos colocar essa nota dinâmica. A formatação condicional já está ali. Agora vai ser o plus que nós vamos colocar a nota dinâmica. Obviamente que nós vamos ter um trabalhinho a mais aqui. Mas vai ficar interessante, né? Vai ficar muito mais bacana aí. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é apagar as notas aqui. Apaguei. Ok? E vamos preparar aqui o script para poder obter essas notas. Então eu vou obter o elemento table aqui. Vou criar uma variável chamada tabela. Tabela. Vou dar aqui um document get element by id com o id da nossa tabela, que, por sinal, não tem. Então vamos adicionar aqui. Id. Vou chamar de tb notas. Beleza. Copia esse id aqui e coloca aqui. Jóia. Então agora fica fácil da gente gerenciar essas notas. Vou criar uma variável também. Vou chamar essa variável de nota. Nota. Para obter o somatório das minhas notas. Então agora eu preciso percorrer essa tabela. Certo? E aplicar a nota. Fazer a somatória aqui das notas. Nota 1 e nota 2 de cada aluno. E aplicar ali na terceira coluna. Vocês vão ver que nós vamos até poder mudar esse código aqui da formatação condicional. Vamos lá então. For. Vou criar aqui uma variável. Vou chamar de i também. Iniciando em zero. Enquanto i for menor que o quê? Que o número... A quantidade de linhas. Que são os rows. Certo? Então aqui. Tabela. Que é o nosso objeto. Aqui a nossa variável. Tabela. Ponto. Rows. Ponto. Lente. Lente. Beleza. Só está escrito errado. Lente. TH. Jóia. E mais, mais. E mais, mais. Para a gente dar continuidade às interações do nosso for. Então percorri as linhas. E para cada linha eu preciso verificar as minhas colunas. As minhas células. Ok? As células são as cells. As colunas são as cells. Então o TD são as rows, as linhas. TD não, desculpa. O TR são as rows. E o TD são as colunas. São as cells. As células. Então vou colocar outro for. Que para cada interação do for de linhas eu vou percorrer as colunas. Ok? Não, na verdade, não, nem preciso percorrer as colunas, não. Peraí, estou me precipitando aqui. Não precisa. Eu já posso pegar o somatório das notas aqui. Sim, que eu já sei as células que estão as notas. Ah, então mais fácil ainda, está vendo? Eu vou simplesmente falar aqui, ó. Que variável nota vai receber a soma da primeira nota com a segunda nota. Então, tabela. Aqui, ó. Tabela. Rows. Qual rows? Aqui eu vou indicar um índice, né? A primeira, a row que estiver aqui no índice i. Ok? Cells. Cells. Também no formato de array. Porque aqui, começa aqui, ó. Cells. 1, 2, 3 e 4. Ok? A primeira nota está no 1. Na verdade, eu falei 1. Não, é 0, tá, gente? Desculpa. Eu falei, agora eu não lembro o que eu falei. Eu acho que foi no automático. Se eu falei 1, tá errado. É 0, começa do 0. 0, 1, 2 e 3. Beleza? Esse é o certo. Então, a primeira nota aqui está no índice 1 e a segunda nota está no índice 2. De joia. Então, primeira nota aqui, índice 1. O que eu quero ali daquela célula? O innerHTML. InnerHTML. Só que isso aqui vai me retornar em texto. Eu preciso converter. Então, parse, float. Pode ser parseInt também. Mas float é melhor porque eu posso ter nota quebrada, né? Eu posso ter 35,5, por exemplo. Tá bom? Então, float é melhor. Então, peguei aqui a primeira nota e vou somar com a segunda nota. Como o esquema é exatamente o mesmo, eu vou usar o Ctrl-C, Ctrl-V. Muito melhor. E só mudar aqui para a célula 2, que é a terceira. 0, 1, 2. É onde está a segunda nota. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso atribuir a céls de índice 3, que é a quarta aqui. Posso até tirar esse ID. Tá vendo? Vou atribuir aqui. Eu não preciso do parse, né? Vou atribuir aqui o valor da variável nota. Então, olha que bacana, gente. Olha que fácil. Posso aplicar a formatação aqui, se eu quiser. Mas como eu já criei a rotina de formatação, eu vou deixar ali. De formatação condicional, eu vou deixar ali. O fato é, aqui a gente já obtém a nota, todas as notas. Nota é que eu não tenho nenhuma nota aqui mais. Certo? Vamos atualizar. F5. E agora nós temos todas as notas. Deu um errinho na primeira aqui, por quê? Porque ele tentou calcular ela, né? Eu não posso começar, na verdade, do zero. Eu tenho que começar do 1, porque o zero é o meu título aqui. Então, beleza. Salva. F5. Tá lá o resultado. E as notas. Tudo dinâmico agora. Notem que eu vou mudar as notas aqui e ele vai recalcular. E quem ficar vermelho, ele já vai colocar vermelho. Quem ficar azul, ele já vai colocar azul. Então, por exemplo, o primeiro aluno aqui. Ele estudou pouco e tirou nota 25. Certo? Do médio, né? E aqui ele se esforçou mais e tirou nota 35. O segundo aluno não queria saber de nada. Tirou 10. E depois tirou 12,5. Esse terceiro aluno aqui já é bastante dedicado. Ele tirou 50. E depois ele deu uma relaxada aí. Mas ele tirou 32,7. Esse aqui aluno, ele não quer saber de nada mesmo. Ele tirou 5 e 2,5. 2,5. Salvando. Atualizando. Olha só que interessante. Ele já recalculou os resultados. E já aplicou as formatações. Então, veja que eu só tenho um aluno que foi aprovado. Olha que bacana aqui. Só esse aluno 3 que foi aprovado. Vamos aprovar todos os alunos aqui? Vamos, vamos lá. 35. Aqui, ó. Esse aqui também tirou 35. E 35. Esse aqui ficou na média. Esse cara aqui tirou, ele é bem estudioso. Ele tirou 50 e 50. Esse aqui já estava aprovado. Vou deixar ali. Esse aqui tirou 25 e 45. Salvando. Atualizando. Olha lá. Tudo recalculado. Todos os alunos aprovados. Então, olha que bacana o conteúdo da aula de hoje. Além do de formatação condicional. Nós vimos um plus aí. Que foi o cálculo automático das notas aí. Aprendemos um pouquinho aí. Administração de tabelas. Olha que bacana. Olha que interessante isso daí. Pessoal, se você gostou. Clica no joinha. Esse é o momento. Se você não é inscrito. Se inscreva em nosso canal. E clique no sininho. Para receber notificações de novos vídeos. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.